Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, foi um grande jogo, né? Flamengo 1, Vasco 1, Maracanã, renda e público, vou trazer já já pra você e quero o seu comentário. Gostou do jogo? Não gostou? Quem foi bem, quem foi mal? O que você achou? O resultado foi justo? Então, tô te provocando pra que você participe do nosso canal Wellington Campos FC, paga nada não, dá o joinha pra fortalecer o nosso canal, o nosso vídeo e manda pra outras pessoas também, é o que a gente está te pedindo. Porque vem aí a entrevista coletiva do técnico Rafael Paiva, qual foi a análise feita pelo treinador vascaíno, Flamengo saiu na frente com Gerson, o time do Vasco foi buscar um empate. Com Filipe Coutinho, o que você achou? Roda a vinheta! Pois é, meu ídolo, vamos lá então para trazer o técnico Rafael Paiva, trazendo as suas considerações do clássico do Maracanã, um a um. O Gerson fez para o Flamengo, o Filipe Coutinho empatou para o Vasco da Gama, a renda de 3.901.630 reais, 59.463 torcedores pagantes, 63.830 torcedores presentes ao Maracanã. Uma bela renda, um belo público e essa renda aí é dividida como foi do primeiro turno, agora é dividida também. E o técnico Rafael Paiva concedeu esta coletiva. Eu acho que a equipe, além de batalhar muito, que já é uma marca que a gente tem trazido aí dos últimos jogos, né, de tentar lutar muito, brigar muito pelo resultado, tratar todo jogo como se fosse uma final, eu acho que em alguns momentos do jogo a gente conseguiu jogar. Sofremos sim, mas conseguimos colocar a bola no chão, tentamos construir, tivemos as transições agora no final do jogo e mais uma vez mostramos a força do coletivo que a gente tem. Então os jogadores que entraram conseguiram participar do lance de gol e eu acho que a gente está conseguindo evoluir cada vez mais os jogadores que a gente tem. A gente está conseguindo ser mais competitivo, sofremos, mas conseguimos equilibrar o jogo em vários momentos e mostramos que o Vasco tem força para jogar contra qualquer equipe. Coutinho é um jogador especial, né, ele estava muito insatisfeito ali com ficando fora dos jogos, né, e lutando muito para tentar voltar o antes possível e é o que eu sempre falo, o Coutinho é um jogador muito talentoso, é um jogador que tem a capacidade de decidir o jogo em qualquer lance e hoje ele já mostrou com 20 minutos em campo, 25 minutos, o jogador talentoso que ele é, desequilibrante que ele é e vai nos ajudar muito, a gente vai fazer de tudo para ter o Coutinho em todos os jogos, a gente tem um pouquinho de paciência, o mesmo processo que a gente fez com o Paê, para ele estar sempre disponível em todos os jogos, independente da minutagem, porque ele em campo é um jogador que desequilibra. Rafael, Thiago Tostes, o Vasco Velocidade, até antes da substituição o Vasco teve dificuldade de sair jogando, por que isso aconteceu? É, eu acho que o Flamengo pressionou muito a gente, né, eu acho que em alguns momentos a gente até conseguiu quebrar a pressão, a gente não conseguia empurrar o Flamengo para trás, né, a gente até tentou jogar, se arriscou, teve um lance no primeiro tempo, que a gente perdeu uma bola e nem me lembro quem saiu ali dentro da área, acho que foi o Arrascaeta, se não me engano, a gente tentou, realmente o Flamengo também tem muito mérito de o tempo todo estar incomodando a gente, tentando tirar a bola do nosso pé, mas eu vejo o quanto a gente está buscando, está buscando evoluir, a gente não está se desfazendo da bola o tempo todo, quando a gente dá uma bola longa a gente já está melhor organizado para a segunda bola, então a gente está no processo de evolução, de construção e eu acho que jogo a jogo a gente está conseguindo evoluir um pouquinho. Boa noite Paiva, Eduardo Alves do portal BTB Sports, seu trabalho tem sido amplamente elogiado e vai muito além do que os números dos resultados falam, mas uma estatística muito impertinente é que você se mantém invicto em clássicos pelo profissional do Vasco, qual é o importante para poder traduzir o que tem sido a consistência do seu trabalho, essa estatística para você? Fico muito feliz, o clássico tem um peso muito grande, é muito difícil jogar esses jogos e muito feliz porque na base também eu joguei vários clássicos e se eu não me engano eu não perdi nenhum jogo também e foram vários jogos, então muito feliz, muito feliz assim, a gente consegue dar o peso que esse jogo merece, é um jogo muito pesado, de muitos detalhes e de novo, satisfeito pelo que a gente conseguiu fazer, pelo que a gente conseguiu competir, pelo que a gente em pequenos passos a gente está evoluindo muitas coisas e a gente até teve uma bola no final ali que poderia ter feito o gol da vitória também e o Flamengo também teve uma bola depois ainda também, então é um jogo de muitos detalhes, então você conseguir estar vivo o tempo todo num jogo desse nível é muito satisfatório para a gente. Paiva Henrique Herbion, de canal Mário Coelho Vasco, trazer um panorama diferente para essa coletiva, na lista de relacionados para essa partida, mais uma vez o garoto JP fica de fora e a gente vê a presença do Pablo Galdames, administrativamente observando uma valorização de um jovem que poderia estar ganhando ou minutagem, ou até mesmo experiência para no futuro uma venda ser concretizada, até mesmo por conta de questões financeiras que o Marcelo já falou sobre respeito de salários de zagueiros, a questão também que o Pedrinho falou da janela de contratações, a gente observa um jogador com contrato curto, que não é utilizado, sendo relacionado, e um jovem que pode se valorizar não sendo. Eu queria saber o porquê o JP vem ficando de fora dessa lista de relacionados. Obrigado. Sim. A gente sempre é o mais coerente possível, apesar de várias escolhas, dependendo como você olha para ela, ela sempre é questionável. O Galdames é um jogador que treina em altíssima intensidade, altíssimo nível, assim como mesmo quando a gente estava jogando com o Hugo e o Cocão, o Sforza era um jogador que treinava em alta intensidade. Então, as escolhas também é para dar uma resposta para o grupo, né? A gente cobra muito, tem cobrado muito desse grupo treinar cada vez mais. A gente sabe das nossas limitações, a gente precisa estar no alto nível o tempo todo. E Galdames é mais um jogador que treina muito em alta intensidade. Então, a gente também dá um recado quando a gente traz um jogador desse para o banco, para a relação, né? E por mais que tenha um peso da torcida, a gente sabe que outros jogadores também. Então, para mim, o Léo Pelé fez mais um grande jogo hoje de novo. Assim como o Maicon, em alguns jogos atrás, era contestado, fez mais um grande jogo de novo. O Rayan participou da arrancada que saiu o gol e foi um jogador contestado. Eu sempre falo, a torcida do Vasco, ela cobra, ela é muito exigente, ela tem a razão dela, mas a gente precisa ter coerência no que a gente faz também, né? Então, a gente cobra muito disso, de treinar em alta intensidade, mas a gente tem também clareza e faz muito sentido o que você falou de ter o JP, porque é um jogador também talentoso, menos experiente, mas é um jogador que também tem muita qualidade. Então, mais uma vez, isso prova o quão difícil é relacionar 23 jogadores, porque se eu trouxesse o JP também e deixar o Galdames, assim como a gente deixou o Souza fora, a gente tem qualidade no nosso grupo e a gente vai tentar fazer uma rotatividade ali dos relacionados para a gente tentar manter todo mundo bem, tecnicamente, taticamente, fisicamente e a qualquer momento que entrar, mudar o jogo. Assim como alguns jogadores têm entrado e mudado o jogo. Então, a gente tenta o tempo todo manipular essas situações para a gente ter mais jogadores disponíveis aí, olhando para todos os contextos. Boa noite, Rafael. Aqui, Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. Queria te fazer duas perguntas. A primeira é que você analisasse como é que foi, como que foi o contato com o Rayan depois de todo aquele problema que teve no jogo contra o Atlético Paranaense. Como que você trabalhou de perto com esse jogador para hoje ele entrar no segundo tempo e ser muito importante para essa retomada do Vasco na partida e empatar o jogo. Ele começou a jogada, depois o Emerson Rodrigues, depois o Pumita, coincidentemente, os três jogadores que entraram no segundo tempo. E que você já analisasse o próximo passo do Vasco contra o Palmeiras. Mais de 40 mil ingressos já vendidos para o jogo no Mané Garrincha na semana que vem, no próximo domingo. Queria que você analisasse também o que você está preparando, se o Coutinho já vai ter condição de jogar 90 minutos. O Rayan já sentiu o peso da atitude que ele teve pós-jogo. Então, no vestiário, tanto na fala dele com o grupo, quanto na hora do intervalo ali mesmo, ele já tinha percebido que ele tinha errado. E ele tem total consciência disso. Apesar da pouquidade, eu já falei, o Rayan é um jogador experiente, é um jogador de seleção de base, né? Então, ele já viveu muita coisa, viveu a Copa do Mundo, sub-17. Então, é um jogador que tem total discernimento de tudo que está acontecendo, né? Então, foi uma conversa, assim, que ele já sabia que ele tinha errado. Eu acho que é mais aquele impulso do momento mesmo, que ele não conseguiu se controlar. E eu acho que não é o Rayan só. Eu acho que tem outros jogadores que poderiam ter cometido o mesmo erro, né? Acho que era um erro gravíssimo, porque poderia ter nos custado uma classificação. Mas a gente tenta olhar pelo lado do quanto a gente se sacrificou por ele também, né? No jogo, porque a gente sabia que se a gente não classificasse contra o Atlético, o peso ia ser muito grande em cima dele. Então, ia demorar um pouco mais de tempo para a gente conseguir resgatar o jogador, né? Até com a torcida. E muito feliz dele já ter conseguido dar uma resposta rápida hoje, né? Então, acho que esse é o nosso papel, né? Demonstrar o tempo todo o quanto eles têm capacidade, o quanto qualquer decisão deles prejudica muito a equipe. Acho que o Rayan já aprendeu essa lição e serve para outros jogadores do grupo também. E eu acho que agora é bola para frente, né? A respeito do Palmeiras, é mais um grande jogo, né? Essa é uma sequência pesada. Ainda temos Cruzeiro depois. Então, é uma sequência pesadíssima aí. A gente tem que agora, mais uma vez, descansar bem. Eu acho que entender muito bem o que vai ser o jogo lá contra o Palmeiras. O Palmeiras está em uma competição só. Então, vai ser muito forte no Campeonato Brasileiro. E a gente tem que estar muito focado lá para fazer mais um grande jogo. Boa noite, professor Rafael Pávio, tudo bem? Adília Vemá, do canal PoteCastro Maltini, aqui se fala de Vasco. Queria falar um pouquinho sobre o Paia. Porque como é que ia colocar na cabeça de um jogador que sempre jogou para frente, marcar tanto? A gente viu que no jogo de hoje ele conseguiu fechar as linhas, mesmo com 36 anos, 37 anos de idade, já com a idade bastante elevada. Como é que é você introduzir isso no dia a dia para o jogador? Obrigado. Eu acho que é, na verdade, mais fácil do que parece. Porque ele é um jogador tão talentoso que ele sabe exatamente que um jogo desse necessita muito dele defender, né? Então a gente até falou agora no vestiário e ele tinha total clareza que ele tinha que ajudar a defender. Era um jogo que ele tinha que... A gente sabia que o Flamengo ia ter mais a bola, eles iam conseguir empurrar mais a gente para trás do que a gente gostaria. E o que a gente fica muito feliz é do Paia conseguir jogar com essa intensidade por mais tempo, né? É uma coisa que a gente cobrava muito dele. E sem perder a qualidade técnica que ele tem, a capacidade técnica ou de dar um passe para gol, de dar tempo para a gente sair com mais jogadores. E a gente está muito satisfeito com o que o Paia está produzindo ofensivamente, defensivamente. E a gente tem cobrado mais ele, porque a gente sabe que ele ainda pode evoluir mais, porque realmente é um jogador muito acima da média. Olá, Paia, boa noite. João Silva, do canal Atenção Vascaínos. Queria que você explicasse um pouco sobre a escolha do Jean Davi como titular. Ele no primeiro tempo, na minha avaliação, não conseguiu performar tão bem. No segundo tempo até deu uma melhorada, mas assim, imaginando que ele joga mais pelo lado esquerdo, jogou pelo lado direito e o Rayan, né? Você acabou sacando ele. E explicar também a não utilização do Máximo e Domingues, se ele já estaria apto para jogar ou não fisicamente, ou foi uma escolha mais tática e técnica. Obrigado. Sim, do Jean Menezes, ele é um jogador que retém mais a bola, né? A gente sabia que a gente precisava tentar ficar mais com a bola, porque não dava para toda hora a gente ter a bola, perder e o Flamengo nos atacar, né? Então, a escolha pelo Jean era tentar reter um pouco mais a bola, né? Só que a gente tem que ter paciência que é um jogador que está chegando agora, né? Muitos anos no futebol mexicano, então tem a adaptação ao futebol brasileiro. O time do Flamengo é um time muito intenso e muito forte fisicamente nos embates, né? Acho que ele sofreu ali de costas na hora que ele ia dominar, o tempo todo estava sendo marcado ali, engatilhado a pressão já e eu acho que a gente tem que ter paciência, né? A gente tem muito pouco tempo para trabalhar, a gente voltou do jogo do Atlético Paranaense, sexta-feira os jogadores estavam extremamente desgastados, sábado também a gente não conseguiu fazer um treino que a gente gostaria de intensidade, então são nos jogos que a gente tem que ver algumas coisas, né? Observar algumas coisas, mas a gente tem total convicção que o Jean vai nos ajudar demais. A gente tem que tomar decisões, né? Se eu colocar o Jean do lado bom dele, eu coloco o David do lado ruim dele, então são decisões que a gente tem que tomar ali, mas o Jean sempre se mostrou muito tranquilo para jogar do lado direito, joga por dentro, joga do lado esquerdo, é um jogador inteligente e de novo, acho que jogo a jogo ele vai evoluir e vai nos ajudar bastante. O Maxson também estava muito disposto a jogar, queria jogar, mas a gente tem que ter paciência também, a gente já tinha colocado o Jean e a gente precisava observar o Jean, então a gente tem que ter um pouquinho de paciência com o Maxson, mas já mostrou que é um jogador muito talentoso, muito técnico, tenho certeza que vai nos ajudar também lá na frente. Paiva, Jonathan Santos, canal BTB Sports, boa noite. Internamente, transparecia que os jogadores estavam buscando esse clássico de hoje, dar uma resposta ao torcedor vascaíno por conta do jogo do primeiro turno. embora não tenha sido um resultado positivo, não veio os três pontos, mas qual foi a resposta que os jogadores dentro de campo deu ao torcedor que também fez uma grande festa na arquibancada hoje? Eu acho que a gente não levou o jogo para esse viés, de dar uma resposta, a gente está tentando construir uma mentalidade de uma equipe que consegue competir contra qualquer equipe, ser forte sempre, o Vasco brigar sempre por algo a mais, a gente tem demonstrado isso na Copa do Brasil. Então, a gente sabe que o primeiro turno, o jogo foi muito longe do que todo mundo esperava, mas mais do que a resposta, a gente precisa construir a nossa mentalidade, o que a gente busca como equipe, onde a gente quer estar no Campeonato Brasileiro, onde a gente quer chegar na Copa do Brasil. Então, o jogo passava muito mais por conseguir competir contra o Flamengo do que por dar qualquer tipo de resposta. Então, pelo menos foi assim que a gente tentou construir o contexto do jogo. Acho que a gente estava no nível de concentração altíssimo o tempo todo, a gente tentou não deixar o jogo pilhado, como geralmente é um clássico, a gente estava muito focado e eu acho que a resposta foi boa. Acho que a gente está conseguindo dar boas respostas. Antes da derrota para o Atlético, apesar da classificação, a gente vinha de oito jogos sem perder. Acho que no Brasileiro, se eu não me engano, é o sexto jogo consecutivo que a gente não perde. Então, a gente tem construído coisas boas aí e a resposta tem que ser essa. Tem que ser dentro de campo, não por conta de um adversário, mas por conta do contexto de toda a competição. A gente quer coisas maiores no Brasileiro e a gente precisa provar dentro de campo, independente do adversário. Boa noite, Paiva. Brian Lucas, do Antenados na Jogada. Depois que você assumiu o time, o Vasco veio quebrando alguns tabus, conseguiu uma boa arrancada no Brasileiro, boas vitórias. Hoje, no jogo de hoje, todos os jogadores que tocaram na bola foram que entraram no segundo tempo. Então, é uma partida para também valorizar o treinador. E com isso, a torcida vem gerando alguns apelidos carinhosos. Como que é para você, já recebendo a sua primeira oportunidade de um time profissional, olhando para trás, vendo o Paiva lá na base, esperando uma oportunidade, como é para você ver tudo o que você vem conquistando. E esse carinho da torcida com você hoje, com todo o seu trabalho. Muito feliz. Estou muito feliz por tudo que a gente tem feito nesses jogos, por poder contribuir com um time gigante como é o Vasco e conseguir dar resultados, evoluir jogadores. Eu já falei isso em outro momento. Eu gosto muito de ter um grupo e não ficar reclamando do que eu tenho. Pelo contrário, é o tempo todo tentar evoluir os jogadores que a gente tem, deixá-los mais confiantes, tentar buscar cada vez um jogo mais propositivo. Acho que a gente está num processo de construção, longe ainda do que a gente sabe que o Vasco já foi na história, das equipes campeãs que o Vasco teve, foram várias. Mas eu acho que a gente está no caminho. Fico muito feliz pelo carinho da torcida. Então, eu vejo quando eu saio, e aqui tem muito vascaíno, em qualquer lugar que você vai, então respeitam demais, elogiam. Então, eu fico muito feliz. Tranquiliza mais para a gente fazer um trabalho no dia a dia com mais foco, com mais tranquilidade. Para o jogo a gente ficar mais tranquilo. E muito feliz por tudo que está acontecendo. Boa noite, Diogo Costa, Rádio Grande Rio, Rádio Web Total. Eu gostaria de saber do Paier, porque você pediu para ele marcar bastante, mas ofensivamente às vezes ele se embolava ali com o David ou com o Jean David. Mas no segundo tempo, ele veio mais centralizado. E aí o Vasco conseguiu distribuir melhor as bolas. Foi uma orientação, você viu isso, que o Flamengo deixava um espaço mais no meio. Ele veio mais e o Vasco melhorou na partida. É isso, a gente tem tentado colocar o Paier mais próximo aonde a bola está. Então, a gente sabe que é um jogador que não tem a profundidade como característica principal. É um jogador que estava caindo muito pelo lado esquerdo do campo. A gente tem tentado organizar o Paier para participar da nossa construção em todos os lados. Ele está cada vez conseguindo ser mais móvel dentro de campo. É um jogador que com a bola no pé destranca demais o jogo para a gente. Tem uma capacidade de último passe, de mudar o centro de jogo. Então, quanto mais o Paier conseguir participar da construção, a gente qualifica mais a nossa saída. E ele está cada vez jogando melhor. Eu acho que, no primeiro tempo, ele conseguiu em vários momentos também. O jogo é mais intenso no início. A gente sofre um pouco mais de pressão. Mas é um jogador que se adapta muito bem aos espaços vazios. E cada vez ele tem contribuído mais para o jogo nesse sentido. A última, Paiva Tebaro, do Grupo Globo. Boa noite. Os colegas já comentaram aqui que a melhora do Vasco no segundo tempo passa muito pelas suas substituições. Dá para dizer que você teve muito dedo do treinador hoje ali na reação do Vasco. O lance do gol passa pelos pés de quatro jogadores que saíram do banco. Então, tem tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, as substituições aconteceram um pouco tarde. Acho que a primeira foi aproximadamente 20, 20 e poucos. Aí o Puma entra aos 38, se eu não me engano. O que passou ali pela tua cabeça? Qual foi a tua estratégia? Essas substituições poderiam ter sido feitas antes? O que passou ali pela sua cabeça? Você pode explicar para a gente, por favor? Posso. Eu acho assim, é um jogo desse nível, né? Que você tem que estar muito organizado para defender. Quando você troca algum jogador, por mais que ele tenha consciência da estratégia que a gente tem, até ele entrar no jogo, talvez você perca uma ou duas bolas ali que pode ser fundamental para você tomar um gol, né? Então, tem jogos que você tem que buscar logo mudar para reagir de alguma forma, para buscar o gol. Mas, tem momentos que você está equilibrado para defender e, quando você troca demais, você se desequilibra um pouco. Então, são opções, são decisões que você tem que tomar e você não tem clareza se vai dar certo ou não, né? Então, acho que hoje o time estava consistente defensivamente. A gente começou a sofrer um pouquinho mais de transição em um momento do segundo tempo. A gente ali sabia que daqui a pouco a gente tinha que trocar. Mas, os jogadores estavam sustentando bem, né? Eu acho que a estratégia, apesar do Flamengo ter a bola, a gente conseguiu neutralizar bem. O Léo fez boas defesas, como sempre faz, defesas importantes. Mas, não foi toda hora que ele teve que defender. Então, acho que a gente estava equilibrado para defender. E a gente sabia que, se a gente fizesse muitas trocas, a gente tinha um risco de desequilibrar um pouco defensivamente, né? Então, foi mais em cima dessas decisões que a gente tomou as decisões das trocas um pouco mais para frente nesse jogo. Pois é, aí as considerações do técnico Rafael Paiva, eu não vou comentar, não. Quem vai comentar é você. Você concorda com o treinador vascaíno? É isso mesmo que ele falou? Deixe o seu comentário aqui abaixo. Deixe o seu nome, o nome da sua cidade. Para o próximo vídeo receber aquele nosso abraço. E você que está inscrito, muito obrigado. Você que está se inscrevendo, também muito obrigado. E você que ainda não se inscreveu, me ajuda. Se inscreve, porque você vai ajudar muito o nosso canal Wellington Campus FC. Paga nada não para se inscrever. Mas para que você pede para a gente se inscrever, Wellington? É para a gente ganhar um maior número de inscritos. E o YouTube entender que o material que a gente produz é bacana, é legal. E que você gosta. Recomende para os seus amigos, seu comentário também é importantíssimo aí. Fique à vontade, tá bom? Fiquem com Deus. Uma grande semana para todos do Rio de Janeiro, o Wellington Campus.